Tê, só de te fazer uma pergunta, você ficou sabendo hoje o que é nudes, né? O que é nudes? Explica para o povo que não sabe ainda. Explica aí para o pessoal, o pessoal gosta. Mas explicar o que? O que é nudes? Não se esvergonha e fica pelado. Sem vergonha e fica pelado. Mestre, o mundo fica pelado. Nudes é quem manda foto pelado para o outro. O que você acha dessas pessoas que mandam foto pelado para as outras pessoas? Eu não acho nada de acordo com isso aí. Pecado. Você acha que é pecado? Não concorda. Eu não concordo. Não, eu não concordo. Então quem faz isso faz safadeza. É, safadeza. Está em pecado. Tá. E se eu te falar que a sua filha, enquanto não morava junto comigo, me mandava nudes? Que lindo, não? Maravilha. Verdade? É. Tem algum problema? Ah, isso eu sei com ela. Eu vou mostrar para você. Você quer ver? Não. É rapidinho. Não quero ver. Não é sua própria filha. Mas vai mandar nada. Por que não? Não quero ver. É rapidinho. Não. Você não quer? Vai falar que nunca mandou nudes. Essas coisas não, né, Gia? No passado não tinha? Não tinha. Não tinha essas coisas aí. Mandava pelado para os outros, não. Você não quer ver da Aline mesmo? Não. Não vi que a Aline mandava para isso. É brincadeira. Ah, bom, credo. Dá um beijo aqui. Eu gosto da minha sogra. Dá um beijo aqui. E eu gravo com ela porque ela fica feliz da vida de gravar, não fica? Ah, feliz. Feliz. Eu não gosto, né? Mas eu quero. Eu pego de surpresa quem mandou ser sogra de um cara que trabalha em rádio, grava vídeos. Mas eu também gosto. Essa é a sua pendência. Só que a voz não ajuda, né? A voz é feia. Ah, você fala a minha voz? Então eu não sigo com o rádio? A minha. A minha voz não é boa. Minha voz. Isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Não mandem nudes porque é pecado, segundo Dona Terezinha. Ministério da Minha Sogra adverte. Mandar nudes é passagem direta para o inferno.